Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita vai ser esta maravilha de torta de frango de liquidificador Quer aprender? Curta, se inscreva, se ainda não é inscrito, nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo E vamos para o vídeo Para a receita de hoje eu vou começar pelo recheio Eu vou utilizar uma colher de sopa de margarina Uma colher de sobremesa de sal Uma colher de sopa de azeite Aqui eu tenho temperos a gosto, aquele que você mais gostar você coloca, né? Eu tenho uma colherinha de chá de orégano Uma colherinha de chá de tempero baiano Uma colherinha de chá de páprica doce Aí eu tenho um tomate médio picadinho Uma cebola picadinha Uma cenoura grande ralada E aqui eu tenho um peito de frango cozido desfiado Cerca de, depois de desfiado, 350 gramas, tá? E agora a gente vai para a panela Aqui o fogo já está ligado Vou colocar o azeite Vou colocar a margarina também Eu vou pôr a cebola e vou deixar fritar um pouquinho Agora que a cebola, ó, quando fica transparente, assim já está bom Ficou transparente, já posso colocar a cenoura Já coloco também o tomate O tomate dá um pouquinho de água Já vou pôr o sal Tempero baiano Orégano E a páprica Ah, gente, eu ia me esquecendo Mas eu tenho que pôr aqui meia xícara de água Tá? É para misturar bem aqui o tempero, né? É quase que eu me esqueço E agora aqui eu já acrescento o frango, tá? Frango bem desfiado Pronto, gente, aqui, ó Recheio bem úmido, tá? E é assim que eu quero Tá pronto Agora vamos para a próxima etapa Prosseguindo com a receita, né? Agora a outra etapa Eu vou utilizar Uma caixinha de creme de leite Uma xícara de amido de milho Duas xícaras de farinha de trigo Uma xícara de óleo Três ovos Trezentos ml de leite Uma colher de fermento químico em pó Colher de sopa Uma colher de chá de sal Uma colher de sopa de queijo ralado E vamos para o liquidificador Então agora eu vou colocar todos os líquidos E vou bater Os secos Depois eu misturo Gente, se tiver um liquidificador Que comporte toda a massa Pode bater tudo no liquidificador Tá? Mas eu vou bater primeiro os líquidos Então gente, eu bati todos os líquidos O liquidificador, tá? Agora eu vou misturar aqui os secos Agora todos os ingredientes secos Dou uma misturadinha aqui E vou misturar aqui E é rapidinho Agora gente, eu só vou virar aqui a metade da minha massa Tá? Minha forma forrada com papel manteiga É 25 por 25, 10 de altura Então eu coloco a metade da massa E vou colocar aqui E o recheio Agora eu só vou virar o resto da massa aqui por cima Cobrir tudo com a massa Dá uma espalhadinha aqui em cima Agora eu vou pôr no forno Pré-aquecido 230 graus, tá? Até dourar Depois eu falo quanto tempo ficou Daqui a pouco a gente volta Então gente, depois de 45 minutos Aqui está Essa maravilha de torta de frango de liquidificador E agora é a hora boa Que a gente vai experimentar Deixa eu ver aqui Olha só Olha que delícia E agora eu vou deixar aqui na lateral Outras receitas de tortas e boas Tá? Que vale a pena conferir Essa aqui está maravilhosa Até a próxima Mais receitinhas da Cidinha Beijo pra todo mundo E até lá Tchau